Essa dicotomia do voltar, porque o retornar é o verdadeiro rio, de como quem dá rio... Começou já? Ah, voltou, já voltou, tá certo. Eu adoraria fazer esse programa versão baiana, seria o 45 minutos. A gente receberia um e-mail, vou pegar um e-mail qualquer aqui, não vou pegar não, senão vai demorar muito. Vocês já entenderam como é que seria o espírito do programa, né? Isso é o que importa. Isso é demais, rapaz, eu levo fé. O mundo que anda rápido demais, não são os baianos que são vento, não. Cadê aquele negocinho, a chazinha pra gente? A chazinha? Só que quem nasce em Salvador é solteiro apolitano, né? Polis quer dizer cidade e solteiro quer dizer solteiro. Então, é a cidade dos solteiros, né? Solteiro apolitano, é uma explicação muito boa. E qualquer coisa vira xera, é incrível. Então vamos ler mais um e-mail aqui que é bom. Vamos a erva. É o e-mail do Felipe Sanches, aqui do Rio de Janeiro. Ele fala, Marcelo, queria ver vocês fazendo uma música reunindo esse quinteto baiano fantástico. Caê, Betânia, Gil, Gal e Dorival Caê. Porra, rapaz, então vamos fazer uma harmonia irada aqui no vilão. Caê, Betânia, Gil, Gal e Dorival. Vai ser moleza isso, hein? Então vamos ver um tema. Pô, você pode me dizer um tema na nossa câmera bonito. Paz de espírito. Paz de espírito. Paz de espírito. Bota o dedinho de novo na câmera. A gente precisa se apaixonar pelo dedo dele e manda um e-mail pra gente também. Paz de espírito. Eu na Bahia quero ter paz e alegria. Eu na Bahia quero sorrir todo dia. Vai, Betânia. Às vezes o Paz de espírito se encontra numa simples gota de orvalho. Num simples momento do dia. Hoje nós olhamos pra frente e vemos que é muito mais pra viver. Viver intensamente a cada instante. Maravilhoso e lindo e único. Como um todo deveria ser. Paz de espírito. Gal é com você. Gal, é o Paz de espírito. Cuspir no câmera. Eu tenho paz de espírito assim, eu não senso. Eu tenho bom senso. Eu sou Gal. Eu sou Gal. Gal. Eu sou Gal. E agora vai o giro. Que tal? Essa coisa linda da Bahia. Me traz uma imensa paz de espírito. Para lidar com o dia a dia. Dois vals, Caim. Na beira do rio tinha um negro. Na beira do rio tinha um mato. A paz de espírito incendeia o Caetano. Mas a paz de espírito agora vai acabar. Porque pro Dorival a gente vai voltar. A gente vai, vamos. Na beira do rio tinha um mato. Balança na rede um carcará. E agora vai acabando. Esse programa vai terminando nosso espaço na programação. Porque te digo, te digo, vem que na Bahia não há nada disso que o exterior diz para a gente não. Venha pra Bahia! Cal! Vem pra Bahia descobrir suas belezas. Ah, 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 suas belezas. Valeu, Keab. Deu uma baianizada bonita aí pra gente, viu? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Fala tu. Gil, Gaetano, Gal... Gaetano, né? Rapaz, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Gil, Caetano, e Gal, só mártires do rock'n'roll, hein, rapaz? 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 Então, é isso aí. Abraço pra todos os mártires do rock'n'roll da Bahia. Isso aí, muito afoxé pra você. E aí E aí E aí E aí E aí